Estamos iniciando mais um Antenados na Geral e eu quero começar esse programa agradecendo a Deus pela sua vida, desejando sempre toda sorte de bênção sobre a sua casa. E hoje nós vamos falar de um tema que é sobre conversão. É possível alguém desviar ou ela nunca aceitou Jesus? E para participar desse programa, eu convido ele que é pastor da Missão Evangélica do Brasil, no bairro de Vila Carioca. Pastor Rafael Brito, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer, uma vez mais, estar participando desse programa bastante relevante. E neste tema que é de grande relevância para a igreja brasileira. E esperamos estar aqui para elucidar, juntamente com os colegas, aqueles que estarão nos vendo, os nossos telespectadores. Que bom. E para participar também, ele que é pastor da igreja Cartas Vivas e é músico, o pastor Alexandre Pilar. Prazer estar aqui. Espero que a gente tenha um tempo de muito esclarecimento, tirar dúvida da galera. Seja um tempo de edificação em nossas vidas. Deus abençoe. Que bom. Também ele que é pastor de jovens da Primeira Igreja Batista em Sacoaçu. E também é teólogo. Pastor Renan Fernandes, seja bem-vindo. Obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui com os colegas, reencontrar o Everson. E espero que o Espírito Santo de Deus possa estar abrindo e iluminando as nossas mentes para que possa alcançar o coração daqueles que nos assistem nesse dia. Como o pastor Renan falou, ele também que é bacharel em teologia, mestre em ciência da religião e pastor do Ministério Internacional do Ativamento em Septiba. Septiba, meu amigo, é Everson Rodrigues. Seja bem-vindo. É um prazer, Pabllo, estar aqui com esses pastores abençoados. Hoje eu estou mais feliz. É a primeira vez que minha esposa está presente aqui com a gente. Depois de alguns anos participando aqui do debate, eu tenho duas Ednas na minha vida. Minha mãe e minha esposa. Quero saudar a pastora Edna, que me acompanha em toda a trajetória. E os pastores também presentes, em nome de Jesus. Que bom. Então vamos lá. Vamos para a abordagem, então, do tema de hoje? Vou ler aqui a abordagem. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, nos fala que se nós estamos em Cristo, nos tornamos nova criatura. E existe uma total mudança a partir do nosso velho eu para uma nova formação, a partir da revelação de Cristo. A grande questão é que ao longo da jornada da fé e de muitos cristãos, se por causa de problemas ou por pessoas, muitos acabam se desviando da caminhada. Essas pessoas, de fato, experimentaram uma genuína conversão e mudança de mente? Ou é possível mesmo, tendo vivido inúmeras experiências com Deus, ainda assim se afastar de seus caminhos? É bem atual esse tema, né? A gente encontra na igreja, às vezes, pessoas que convivem com a gente anos, né? É interessante isso. A pessoa canta, às vezes ela participa do coral, prega. Se envolve em algumas atividades eclesiásticas, fica anos com a gente caminhando, orando, fazendo evangelismo e, às vezes, do nada, dá um surto e ela se afasta de Deus. Como é que a gente pode identificar esse tipo de pessoa? Será que ela se converteu, de fato, ou ela teve uma experiência religiosa? Será que ela teve uma experiência religiosa ou uma experiência de ressurreição? Como a Bíblia afirma, né? Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Eu queria ver com os pastores. Como é que a gente pode identificar esse tipo de experiência? Que a pessoa vive conosco, caminha conosco, mas, de repente, se revela que não é um dos nossos? Pablo, maturidade cristã é um processo, né? Uma coisa é a pessoa se chegar no evangelho e conhecer ali algumas questões daquela igreja, daquela religião que ele está fazendo parte. Um outro princípio é a conversão. A conversão, ela precisa passar por todo um processo de maturidade para que a pessoa entenda realmente quem é o Cristo. Porque, às vezes, a gente pensa assim, ah, alguém levantou a mão, aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Isso é uma coisa muito imediatista de afirmar. Vou falar por quê. Porque, assim, para que eu realmente confesse Cristo, tem todo um processo de aprendizado, de conhecer, né? Primeiro, a obra redentora. E a gente tem um processo que é meio que invertido, né? A pessoa é inserido na religião pela aceitação, no evangelho, e depois a gente instrui a cerca de Cristo. Então, por que a gente tem esse processo meio que invertido, né? A gente declara que a pessoa recebeu Jesus no momento que ela tomou a decisão, a gente acaba se frustrando porque, nesse processo de aprendizagem, né? De quem é Cristo, o que é o evangelho, o que é a salvação, o que é a graça, o que é a justificação, muitos caem. Quando a gente olha para aquela parábola do semeador, a gente vê ali, né? O semeador lançando a semente e a Bíblia demonstra ali o comportamento da semente diferenciado em cada tipo de solo, né? E cada uma cresce até um determinado momento. Mas só aquela que cai num solo fértil, né? Que também tem o relacionamento daquele coração propício a receber o evangelho, receber a palavra, que produz o fruto. Então, assim, a gente, nessa classificação de igreja, é um tema complexo porque parece simples, mas não, porque a gente tem que separar o relacionamento da pessoa, né? Que aderiu, vamos dizer assim, ao evangelho, para a igreja local, né? Institucional. E o relacionamento dela é efetivo no coração com Cristo. Que são coisas separadas. Exatamente. Porque, às vezes, a gente olha a pessoa ali no convívio de igreja e ela se comporta, não é? Com a cultura daquela igreja local. Mas se tornou religioso. Mas, no coração, será que a palavra realmente germinou, está crescendo e produzindo fruto? Esse é um diagnóstico importante porque entra no aspecto da maturidade espiritual. O pastor Herfson falou uma coisa interessante sobre o levantar das mãos, né? Que a confissão externa, ela pode ser barata, pode ser fácil. Até um papagaio, se você ensinar ele a falar, ele vai falar, né? Então, assim, as pessoas podem ser domesticadas facilmente. Mas essa experiência, né, pastor Rafael? É porque acaba sendo uma cultura, né? A pessoa, por incrível que pareça, a gente consegue transferir, eu digo a gente, os pastores, a cultura do que a gente chama da cultura do reino, não a cultura bíblica, de fato, né? Mas a cultura do que nós entendemos para aquela comunidade cristã. A gente consegue transferir isso de forma rápida, né? Mas o processo de conversão do evangelho, o princípio de maturidade cristã, isso é uma coisa que leva um tempo, demanda um tempo. Eu penso que a gente vive hoje, dentro da igreja brasileira, dentro de uma cultura de decisionismo. Onde as pessoas são estimuladas a tomarem uma decisão por Jesus, sem ao menos saber quem Jesus é. Então, não se prega diretamente o evangelho de forma clara, chamando a consciência do pecador ao arrependimento. Hoje, se oferece Jesus Cristo como se Jesus Cristo fosse algo a ser vendido. Então, é como se Jesus Cristo precisasse da pessoa e não a pessoa que precisasse de Jesus. E então, a gente acaba fazendo uma barganha, passo muitas vezes em portas de igreja, a gente vê lá. Vem receber a sua bênção. As pessoas já chegam lá com o princípio errado. Eu nunca vi em nenhuma placa de nenhuma igreja a chamada, se arrependa dos seus pecados e receba Jesus Cristo. Porque Deus te aceita, nele. Só que hoje a gente vive uma inversão. E um ponto que foi levantado sobre a questão do afastamento, o que pode afastar um cristão de Cristo? O que pode afastar um cristão de Deus? O apóstolo Paulo tinha essa mesma pergunta. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai fazer essa retórica. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele vai listar sete pontos. Ele vai dizer, será porventura a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, perigo, ou a espada? Então, Paulo vai levantar sete pontos aqui, que muitas vezes são razões pelas quais as pessoas deixam o evangelho. Tribulação, perseguição, angústia, nudez, espada. E aqui, inclusive, tinha pessoas vivendo a iminência de morte. Só que Paulo fala que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando nós percebemos a genuína conversão, diferente de uma experiência estereotipada, de uma decisão apenas de levantar as mãos, nós percebemos que a pessoa que está em Cristo, de fato e de verdade, teve uma experiência com Cristo, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do por vir, nem altura, nem profundidade, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu percebo que a pós-modernidade, ela tem causado um choque na verdade. A teologia reformada, ela criou rótulos teológicos que não são verdadeiros. Então, quando você lê o texto que lembra de 2 Coríntios, capítulo 5, 17, então, nova criatura é, a gente esquece o que vem antes. Então, durante muito tempo, tivemos crises com a questão da conversão instantânea, acusando pessoas, isso traumatizou muita gente, se analisar o processo, como foi colocado aqui, o processo da conversão, que é passo a passo, é dia após dia, é o entendimento após o outro, é uma reformulação de entendimento. É uma perseverança. É uma perseverança. Se você analisa os versículos anteriores, tem uma marca que eu acho muito interessante, diz assim, em versículo 16, e olhando para cada um de forma espiritual, vendo a verdade espiritual de cada um de nós. Então, essa nova criatura, esse novo homem, ele tem marcas. Ele não vê mais as pessoas como carnais, mas vê o espírito, a vocação espiritual de cada um, o dom espiritual de cada um. E aí você começa a analisar quem são essas novas criaturas, quem são essas pessoas realmente restauradas. São pessoas livres de conceitos que muitos ainda têm, que é a igreja encharcada de problemas que ainda são das nossas carnalidades. Entende? A igreja encharcada de problemas pessoais, de desafios pessoais, e a gente tem muita dificuldade de ter uma visão, uma ótica espiritual. Então, eu acredito, eu queria só cooperar nesse momento aqui, que eu acredito que temas como esse, e até o problema da pós-modernidade, que é uma crise com a verdade, está nos fazendo a ter debates como esse para refletir textos que eram rótulos. Ninguém falava de conversão como um processo há 10 anos atrás. Hoje a gente já encara a conversão como um processo. E isso, para a igreja, é um enriquecimento. Enriquecimento de quê? De um padrão de paciência maior, um padrão de misericórdia maior, um padrão de discipulado maior. Então, eu acredito que a deficiência no discipulado também é uma deficiência no processo de conversão de muitas pessoas. Interessante. Pastor Renan, também? Eu concordo. É indispensável acreditar que o processo de conversão, a palavra no grego é metanoia, que é a mudança de mente, é um processo. E eu acho que todo cristão está inserido nesse processo até que Cristo volte. Todos nós vamos estar nos mudando, nos aperfeiçoando, até Jesus voltar. Eu acho que o grande problema é que a gente vive ainda, nos dias de hoje, com uma concepção de santidade equivocada. A gente acha que santidade é impecabilidade, e não é. Santidade não significa dizer que eu não vou pecar mais. Significa dizer que eu não vou viver uma vida debaixo de prática pecaminosa. Isso é totalmente diferente de uma coisa da outra. Prazer, né? Não tenho prazer no pecado. Eu não desfruto da alegria do pecado. Outrora, o pecado, ele me traz dor, ele me traz sofrimento, que é o que o Espírito Santo vai trazer pra todos aqueles que foram regenerados, que foram transformados pelo poder de Deus. E é muito interessante essa questão do processo. Eu me lembro do testemunho do pastor Paulo Capeletti. Ele disse que levou um irmão pra almoçar numa churrascaria. E esse irmão é um ex-assassino, ex-traficante. E aí ele estava lá almoçando e parece que ele entrou com os seus amigos, né? E aí as ovelhas do Paulo Capeletti são prostitutas, ex-prostitutas, travestis. Bom, esse povo marginalizado pela sociedade. E aí, quando ele entrou no restaurante, ele que ia pagar tudo, o pessoal não queria... O gerente foi conversar com ele. Olha, você não pode entrar com essa gente aqui. Aí ele falou assim, olha, me serve, que eu tenho dinheiro e eu vou pagar tudo. E aí esse rapaz que ele chama de Vicente, quando ele conta essa história, esse ex-assassino vira pra ele e fala assim, pastor, só quer que eu mate ele agora ou depois? Aí ele vira pra ele, mas cara, tu agora tá crente, tu não pode mais fazer isso. Aí ele vira, e é, pastor, agora eu sou crente, eu não posso mais matar. Então, assim, a mente da pessoa, ela tá tão acostumada a viver nesse processo de pecado, é uma coisa tão natural, porque o pecado ele vira algo natural. Se você não vigiar, o pecado ele vai entrando na tua vida. Eu costumo sempre dizer isso, o diabo ele nunca entra com o pé na porta de ninguém. Ele entra devagarzinho, com uma brechinha, vai caminhando. Quando você vê, você dá aquele primeiro passo na lama, quando você percebe, você tá até o pescoço atolado nela. Assim é o pecado. E aí esse processo de metanoia, de mudança de mente, ele vai acontecendo paulatinamente, no dia a dia, no decorrer, ao ponto que a sua fé vai sendo aperfeiçoada, através da leitura da palavra, de oração, de uma vida de relacionamento com Deus, com a igreja. Isso tudo vai produzindo a metanoia. Muito boa. O papo tá ficando bacana demais. Tô gostando aqui, porque a gente tá conseguindo esclarecer bem, de forma bem clara, né? Pros nossos ouvintes. Mas a gente vai precisar pra um rápido break, viu? Você que tá aí no Saia, esse primeiro bloco já tá pegando fogo. Voltamos já, já. Voltamos então pro segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando aqui sobre conversão. Como é que a gente consegue identificar uma falsa e uma verdadeira conversão? Falamos um pouquinho aqui sobre a perseverança dos santos, falamos sobre uma experiência religiosa que não define que a pessoa nasceu de novo. Agora eu queria colocar aqui pra vocês, como é que a gente identifica? Já aqui do lado de fora a gente não consegue saber quem é quem. Porque tem pessoas que podem ser domesticadas, viver durante um período na igreja, mas deu o coração dela, como o pastor Efes falou aqui no início, pode não ter sido convertido, né? Experimentado a graça de Deus de verdade. Então como é que a gente identifica? Pra pessoa que tá do outro lado da telinha, saber se ela é cristã mesmo. Diz, pô, será que eu sou cristão ou será que eu tive uma experiência religiosa? Será que o encontro que eu tive com Deus foi verdadeiro? Ou será que eu posso perder tudo isso que eu conquistei ao longo dos anos? Como é que a gente identifica uma experiência genuína na vida de uma pessoa em relação à sua conversão a Deus, ao novo nascimento? A gente vai entrar aqui na questão do salvo para sempre ou não. Não tem como fugir disso. Eu particularmente sou da linha daqueles que uma vez salvo, salvo para sempre. A grande questão é que a salvação vem pela fé. Então eu acredito que alguns não tiveram a fé salvífica alcançada. Mas aquele que foi salvo... Porque se eu entendo que a salvação se perde, então Deus falha. Porque a salvação não é só um ato de Deus. É, mas a salvação é um ato de Deus. A salvação é um objeto da graça. A salvação não é só um ato de Deus. A gente não é salvo por nós, a gente é salvo pela graça de Deus. Então quem nos salva é o Senhor. Então essas pessoas que de repente se desviam... Não, mas é um detalhe. Será que foi porque nunca foram? Não, não, não. A questão não é essa. A questão é que a gente não pode dizer que a pessoa desviou, ela perdeu a salvação. O que a gente pode fundamentar é se a salvação é pela fé e é mediante a graça, Deus não falha. E aqueles que alcançaram a salvação pela fé estão salvos. Agora, isso evita da pessoa ter um desvio, isso evita da pessoa por algum momento se afastar do corpo de Cristo. Isso não evita isso. Agora, uma coisa é certa, essa pessoa que tem essa marca dessa salvação, ela nunca mais é a mesma. Eu também lido com pessoas de vários tipos de... Nossa igreja lá tem marcas, lá tem o tatuado, lá tem o ex-homosexual, a ex-lésbica, o ex... Tem isso tudo. E todos eles tiveram uma história de vida muito interessante. Muitos criados na igreja, tudo bonitinho. Quando bateu seus 13, 14, começou a ter alguns desvios, alguns problemas. São heranças de uma igreja, como eu falei aqui. E por isso eu acho esse tema interessante. Porque a gente vai cair aqui em discipulado em algum momento. Agora eu queria entender assim, pastor... É só concluir. E quando você conversa com um cara desse, você vai ver que mesmo nas trevas, mesmo no mais profundo abismo, Lá naquele lugar tem algo dentro dele que ele não queria. E muitos dizem assim, cara, eu não queria sentir aquilo. Mas eu senti o Espírito Santo comigo lá, exercendo misericórdia, paciência, falando, olha, você tem um lugar, não é aqui. Tem uma história muito interessante, que é a história do poder de Deus na vida daqueles que ele escolheu, daqueles que ele salvou. Eu queria entender assim, porque no original, fé significa imunar, que é fidelidade. Então, a pessoa experimentou a graça por um período. Aí vamos dizer que ela se afastou. Esse tipo de afastamento, será que ele tem limite no sentido... Por exemplo, a pessoa cristã, ela se afastou. Porque o cristão pode viver uma depressão espiritual na vida dele. Paulo falou na caminhada dele as depressões espirituais. Mas será que essa experiência, essa depressão espiritual, ela tem limite no sentido de se ele pode viver afastado da comunidade cristã, da igreja. Mas dentro do coração dele, ele ainda tem o temor de Deus. Porque às vezes a igreja considera o cara desviado porque ele está fora da igreja institucional. Exatamente. Mas como é que a gente identifica isso? Será que o cara afastou de Deus e viveu na prática do pecado, com prazer no pecado, pastor Everson? Será que de fato ele teve essa experiência real? É porque tem isso, né? Será que a experiência foi real que ele teve no início? Porque pode, como eu falei aqui, o cristão viver essa depressão espiritual. Mas como é que a gente identifica se o cara nasceu de novo de verdade? Um cara que nasceu de novo anda em crise. Um homem em Deus tem crise. E um homem em aperfeiçoamento tem crise. Até o que estão dentro da igreja tem crise. Eu tenho crise também. Exatamente. Porque essa eterna luta do pecado é a eterna luta da carne com o espírito. A marca da salvação dentro da gente vai gerar uma crise. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero eu acabo fazendo. É um constante conflito. A gente vai chamar de sistema de ambiguidade, né? No caso, o ser humano, desde a queda de Adão, ele foi legado a um sistema de ambiguidade. Mas alguém já disse, tratando da questão da conversão, que a conversão é a versão de Deus para nós. Porque a nossa versão não presta. Sim. Nossa versão é uma versão falida, é uma versão segundo o caráter de Adão. E por ser uma versão falida, Deus nos apresenta a sua versão. Então, a conversão é essa mudança que vem de dentro para fora, mas é não de acordo com um modelo estereotipado. É uma versão de Deus para nós, segundo o modelo que Deus estabeleceu que é a pessoa do seu filho Jesus Cristo. E aí, nos chama a atenção a questão do novo nascimento, da regeneração, que o termo grego é ganau anotem, que vai tratar o novo nascimento como sendo nascendo de novo, outra vez, do alto. É algo especificamente divino. É uma obra sobrenatural. No sentido de que não pode ser manipulado pelo homem. O novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo, no coração do pecador, e não pode ser manipulado pelo homem. Quando Jesus vai tratar com Nicodemus, Nicodemus chega à presença de Jesus, era a Páscoa, e Jesus tinha feito muitos milagres. Nicodemus viu. A noite foi ter com Jesus. Muitos vão dizer que Nicodemus vai ter de noite com Jesus, porque não queria enfrentar o seu correligionário, a pressão. Mas, na verdade, se você faz um exegésio do texto e considera os versículos anteriores, você vai observar que Nicodemus vê os milagres que Jesus faz e ele chega com a linguagem dos milagres. Ele diz, mestre, bem sei que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus não entra na ideia de Nicodemus, mas já sai numa tangente imediata no coração dele. Diz, em verdade, em verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Parece que até então Nicodemus tinha uma experiência religiosa, mas não o de novo nascimento. Exatamente. E Jesus apresenta outro ponto aí. Ele fala que quem não nascer de novo não pode ver. Logo depois, Nicodemus, ele entra em parafuso e diz, mas como pode ser isto? Pode porventura. Repare, Nicodemus era um doutor. Ele não era qualquer um. Ele era um fariseu, era um homem estudado, era membro do Sinédrio, tinha um entendimento, mas não tinha a mensagem por dentro. Tinha um entendimento aqui. Ele era um doutor, era um camarada estudado. Moralmente correto. Exatamente, é um camarada padrão. Mas Jesus vai apresentar para ele que, em verdade, em verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque qualquer que é nascido da carne é carne. Qualquer que é nascido do Espírito é Espírito. E ele vai arrematar onde eu coloco aqui que a conversão não é algo manipulável pelo homem. Necessário vos é nascer de novo. Eu particularmente discordo em partes de algumas questões. Primeiro, essa questão da conversão não é manipulada pelo homem. A gente precisa pensar o seguinte. Nicodemos teve um encontro com Jesus, discutiu a cerca da salvação, da conversão, e não teve isso na sua vida naquele momento, porque foi só um diálogo. Porque a gente esquece que a graça é mediante a adesão. Então, o que Cristo fez por mim está disponível. A gente precisa entender que o homem não é um mecanismo robotizado dentro dessa história. Então, eu tenho vontades, eu tenho emoções e eu tenho decisão. Existe uma responsabilidade do mundo. Então, essa resposta do homem, essa decisão é altamente importante para que o processo de conversão vá se estabelecendo. E aí a gente entra nos graus de maturidade espiritual. Quando você olha para a igreja, você vê pessoas que estão recebendo o mesmo tipo de alimento, O mesmo nutriente está sendo liberado para todo mundo, mas a pessoa, às vezes, não consegue conceber tudo. Então, você tem níveis diferenciados. Por quê? Depende dessa adesão do indivíduo por conta da graça que está sendo ministrada. Então, entra a participação do homem, sim. E a gente precisa pensar que Cristo sempre possibilitou a participação do homem dentro da divindade. Porque ele disse que eles sejam um como eu sou um contigo. Então, ele estava falando de um relacionamento. A grande questão que eu vejo complicada na pergunta, no início do bloco, é o seguinte. Eu acho que a igreja atual tem muita dificuldade em entender o aspecto, o pastor até citou, do que nós herdamos do Éden. Nós herdamos isso. Nós não decidimos. Por exemplo, eu não decidi nascer no pecado. Eu nasci no pecado. É uma herança. Essa herança, ela é quebrada em Cristo, que nos dá uma nova herança. E essa nova herança, eu preciso entender que eu sou parte dela, mas eu preciso aceitar isso. Isso aí. Aceitar essa herança. Porque, do contrário, eu continuo com a essência da herança pecaminosa na minha vida. Porque eu já nasci com essa característica. Então, eu acho que a grande dificuldade do evangelho hoje ser implantado nas mentes é isso. Por exemplo, eu vejo que a maioria dos cristãos não consegue compreender que eles herdaram uma característica de pecado. Eles pensam, não, eu pequei. E essa questão do eu pequei gera o que o pastor falou, o pastor Alexandre, uma crise de, poxa, eu pequei. E não entende que o pecado que eu cometo como um ato é a consequência de todo um aspecto lá original que vem do Éden. Porque eu herdei, eu herdei essa característica. Então, não tem ninguém, por mais religioso que seja, que não precise passar por esse processo de conversão. E por que eu digo isso? Eu sou nascido e criado no evangelho. Meu avô é pastor batista, eu tenho pais, tios, pastores batistas. E chega um determinado momento da sua vida que você pensa assim, não, eu herdei isso aí. Porque você é ensinado dessa forma. E quando você chega na sua maioridade, você é confrontado pela própria realidade de Deus, do Deus que você convive, porque a proximidade com Deus, ela vai gerar essa crise, mas essa crise precisa ser gerada e ela precisa ser eliminada de que eu preciso de Deus. Caramba, eu estou aqui no meio do evangelho, mas eu preciso de Deus para me salvar. Então, eu cheguei nesse momento de crise. Eu falei, eu preciso de Deus, porque eu não tinha compreensão de que eu herdei uma herança pecaminosa e que eu precisava agora aderir à graça. Então, eu vivia religiosamente, precisando ser salvo dentro de estrutura religiosa, eu fazia tudo louvor, filho de pastor, né? Mas não tinha a necessidade, por quê? Eu era instruído de que... É, para a gente ir para o intervalo rapidinho, para a gente sair para o intervalo, mas é interessante o que o pastor Efe está falando, essa coisa da herança do pecado, né? Que nós pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos, né? Mas pecamos porque somos pecadores. Essa herança que está em nós, essa é a crise que a gente tem que lutar o tempo todo. Agora, é bem difícil a gente entender, Deus não é um... nós não somos marionete... como é que é a palavra? Marionete. Marionete, como o pastor Efe falou, nós não somos marionete, mas ao mesmo tempo, como o Efe falou, existe a responsabilidade humana. É difícil, acho que em dois mil anos de história da igreja, a gente não conseguiu entender isso, né? Mas isso é natural, Pablo, uma coisa que eu falo, porque eu sei que vai estourar um pouquinho, o evangelho no Brasil é muito novo, né? E a gente tem um evangelho que, infelizmente, a nossa teologia, ela tem aspectos do catolicismo. É uma herança romana muito grande. Com certeza, muito forte. Os colonizados pelos portugueses. Isso aí. Eu quero ouvir o... Então, a gente tem essa herança. Até mudar isso, precisa haver uma reforma, não uma reforma mais como aconteceu nos tempos de Lutero, mas uma reforma do nosso próprio modo de pensar como igreja. A gente vai para um rápido intervalo, depois eu queria ver o Renan também falar sobre isso, tá? Você que está aí, não saia, porque o Antenados, na geral, volta já, já. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá o seu grão. Voltamos, então, para o terceiro bloco do Antenados, na geral. Estamos falando aqui sobre o tema de salvação. Eu queria fazer uma pergunta aqui, já que o pastor Renan não teve oportunidade de falar no outro bloco. Pastor Renan, me diz uma coisa. É possível a pessoa ter convivência com a igreja, com a mensagem, com os louvores, e mesmo diante daquela convivência, não experimentar o arrependimento? Será que ela pode viver ali no meio? E, mesmo assim, vivendo no meio, nunca ter se convertido de verdade, nunca ter tido uma experiência do novo nascimento? Porque nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão, né? Nem todos os filhos de Abraão. Então, assim, a pessoa pode estar ali, mas está pelas beiradas. Sempre tem aqueles que estão pelas beiradas, aqueles que estão conosco, mas não são um dos nossos. Existe essa experiência da pessoa... Porque, assim, às vezes o cara não nasceu no Evangelho, mas ele teve uma cultura boa, foi bem cuidado, bem educado. Ele não se identificou com o mundo, não se identificou com a farra do mundo, com o mal que o mundo oferece. Então, ele tem um coração educado. Ele encontra na igreja um povo educado, um povo que gosta do bem, que fala do bem, e aí ele se identifica, às vezes, mesmo por questões culturais. Então, aí, será que essas questões culturais é perigosa para a vida do ser humano? Porque, às vezes, ele vive ali, mas não teve uma experiência real com Cristo? É, esse tema é bastante complexo, porque a graça, ao mesmo tempo que ela é algo coletivo, Deus enviou Jesus para que salvasse toda a humanidade. O desejo de Deus é que ninguém se perca. E ela também é individual, porque parte do princípio daquilo que eu faço, da minha ação, em algum momento, em relação a isso. Como eu vou agir, a fé, a fidelidade com Deus. Jesus, ele fala em Mateus, capítulo 7, que pelo fruto conhecereis a árvore. Então, ele também vai dizer no mesmo capítulo, mais à frente um pouquinho, no verso 22, mas, Senhor, muitos dirão naquele dia que expulsaram demônios, que fizeram, que pregaram, que fizeram e aconteceram, e que nunca conheceram Jesus. Então, sim, é possível, a pessoa está inserida no meio religioso, entenda que ela está inserida dentro da religiosidade. Ela não está inserida na graça de Cristo, porque a graça de Cristo, ela se dá na vida da pessoa a partir de uma regeneração, a partir de uma transformação. Então, você tem que observar os frutos que essa pessoa está dando. Se ela não dá frutos de arrependimento, ou seja, se ela vive uma vida como ela vivia antes, porque não é dizer, é aquilo que o professor Everson falou no bloco anterior, não é dizer que a pessoa se converte hoje ao startup, né? A gente tem uma visão de evangelho startup. Eu aperto o botão, aceitei Jesus, minha vida mudou completamente. Eu não peco mais, eu não faço mais o que eu fazia antes, a minha vida mudou totalmente de uma hora para a outra. Tem um processo de parto, né? Exatamente. A pessoa vai ter um processo de transformação. A regeneração, ela não é startup, ela não é o hoje e agora. A justificação pode ser, mas a santificação... A justificação, sim. A regeneração, não. A regeneração é transformação. A conversão, ela vai se dar com o tempo. Vai ser um processo de mudança na vida da pessoa. Mas também não significa dizer que essa pessoa vai ser uma pessoa completamente carnal, que vai ficar vivendo aquilo ali a vida toda e vai se acomodar naquela circunstância de vida. Um exemplo disso. A gente costuma sempre dizer para uma pessoa que fuma, que bebe, não venha como estás. E a pessoa vai. Ah, mas eu quero continuar vivendo isso a minha vida toda. E aí? Será que essa pessoa experimentou realmente esse processo de regeneração na vida dela? Ou ela está abrindo mão disso? Então, a graça, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, ele vos vivificou estando vós ainda mortos em vossos delitos e pecados. Deus, ele deixa muito claro através do apóstolo Paulo qual era o nosso estado antes de Cristo, a nossa condição. Nós estávamos mortos, estávamos completamente destruídos pelo pecado. O mesmo Paulo fala, porque todos os pecados pecaram e por conta disso foram destituídos à glória de Deus. Então, o nosso estado era um estado de morte. Então, é por isso que é um tema muito complexo. Porque quando você diz que você estava morto, Jesus te vivificou pela graça. Como é que você se afasta disso? Você pode voltar a estar morto, então? Então, daí se dá a complexidade. É interessante, pastor. Assim, a gente está falando sobre isso, sobre o conformismo com as coisas de Deus, mas isso não é suficiente, né? Tem que ter um inconformismo também com as coisas do mundo. E não apenas na questão moral, mas também na questão espiritual, porque o cara tem que estar inconformado com o fato do mundo viver de costa para Deus. Esse inconformismo que também evidencia uma conversão genuína, né? Não é o fato também do cara se afastar. Por exemplo, estou muito bem colocado no fumo, na bebida. Às vezes o cara está longe da moral, da imoralidade do mundo, está longe, mas ele não está inconformado com o fato do mundo viver ausente de Deus, desamando a Deus. Existe uma das marcas de uma pessoa regenerada que, infelizmente, é a menos falada. Uma das principais marcas de uma pessoa regenerada é o amor. É. É essa inconformidade com o mundo. Eu não quero ver o meu irmão, porque todos nós somos irmãos. A diferença é que o meu irmão que não está em Cristo, ele ainda não entendeu que ele é meu irmão. Ele precisa entender isso. Agora, eu como irmão que entendi a graça, o amor de Cristo, preciso amá-lo ao ponto de manifestar para ele, de mostrar para ele esse amor que me transformou, esse amor que me alcançou. Então, essa é uma das principais marcas de uma pessoa regenerada. Uma pessoa que ama o próximo. Uma pessoa que ama ao ponto de passar aquilo que foi feito, que aconteceu na vida dele, de passar essa transformação. Só queria um parênteses aqui, porque a gente falou da igreja, e a gente precisa de uma coisa aqui muito importante. É que a igreja é responsável pela decadência no processo de conversão na vida de muitas pessoas. Nós aprendemos a construir templos. A gente dá show aí em palestra da Emma. Se os caras da Emma souberem como fazer crescer a gente, a gente sabe os modelos de crescimento aí que eu não preciso citar. Ou pessoa de amassar. A gente tem toda essa estratégia. Agora, Jesus diz em Mateus 28 que nós precisamos ir, batizar e discipular. Não existe um processo de conversão saudável sem discipulado. Então, a gente aprendeu a fazer muitas coisas, mas a gente tem uma deficiência muito grande no cuidado, mas não apenas de tratar problemas, mas capacitar essas pessoas a conhecerem os seus dons, a descobrir o seu chamado no Senhor, a serem enviados naquilo que foram chamados na existência em Deus. Então, eu acho que... É o que a lei fez com a lei. Eu só tenho um problema com o discipulado. Tenho mesmo. Não é discipulado. Agora, observação. As pessoas entendem o discipulado como uma turma, uma classe que estuda um determinado horário. Não, não, não. É a caminhada. É a condução. É, eu sei. A caminhada. Mas é porque a caminhada é discipulado. É uma classe de escola. Só lá. É esse pensamento do discipulado. Na essência da palavra, fazer discípulos à semelhança de Cristo. A propósito, a palavra imunar, a melhor terminologia para a palavra não é nem fidelidade, da confiança, permanecer firmes, até que tudo se cumpra. Essa é a etimologia mais legal da palavra. Então, assim, ensinar esses caras essa perseverança, ensinar eles a descobrirem, a construírem em Cristo a figura de quem, a verdadeira vida que eles são. Isso é interessante, porque o discipulado, que existe mesmo esse discipulado de conduzir o bando. Mas o discipulado... Então, o discipulado ser igual a mim. Você precisa ser igual a mim, não. Ser igual a Cristo. Paulo falou ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não falou ser de imitador, é Cristo como eu sou. Ele não colocou ele como o final do processo, mas Cristo sempre com o fenômeno. Pegando só um talmudim, né? Senão a gente fica aqui, né? Colocando na conta do Espírito, então colocando na conta das pessoas o processo pelo qual elas não vivem. Agora também tem um... Eu faço a distinção em um ponto aqui. Eu faço a distinção. A grande questão problemática que a gente toca, de novo, é o que a igreja... O Alexandre falou sobre a questão de que... Eu não gosto de culpar a igreja por esse processo. Até porque a gente tem cento e pouquinho anos, né? Eu acredito que nós somos a geração que precisa mudar esse princípio, né? E trazer o evangelho de fato. Mas a grande problemática é que quando ele falou, discipulado, entendi agora, né? No aspecto que ele falou, eu digo que eu tenho problema com essa forma de discipulado, que as pessoas dizem, não, se não passar pela turma do discipulado, cara, isso para mim é problemático. Muito problemático. Então, porque a gente sempre entra no mesmo problema de querer transferir momentaneamente a cultura eclesiástica e não a cultura do reino, que está dentro da vivência com o evangelho. E não apenas momentaneamente. Mas a gente não pode se basear nessa igreja de cento e poucos anos. Hoje existe um movimento muito forte sobre teologia da restauração, que ela vai lá nos 300 anos iniciais da igreja, antes do abalo de Constantino, que matou o movimento apostólico e profético, que trouxe trevas sobre a igreja até uma pequena luz chamada Lutero. Eu não sou pós-reforma. Não, mas só um detalhe. Já afirmo já. Já afirmo já, hein? Porque quando a gente pensa nos padrões de discipulado e avivamento da igreja, quando a gente fala sobre a igreja hoje, o sonho de toda igreja é viver o quê? A igreja neotestamentária, onde seus líderes curavam, ressurreição de mortos era coisa normal, cura era coisa normal, conversão de milhares era uma coisa normal, comunhão era uma coisa normal, o partilhar dos bens era uma coisa normal, e o grande crescimento da igreja se dava pelo próprio espírito que acrescentava, segundo o Atos 2,42. É pelo poder da palavra, né? Isso é a igreja poderosa. Então a gente não pode olhar para a igreja a partir desses 300 anos. Com todo o respeito que eu tenho a Lutero e todos os reformadores, eu vejo a essência da igreja ali em Cristo. É no relacionamento. É no relacionamento. É no relacionamento. Vocês acham que Deus também não tem essas estratégias, por exemplo, fugir da instituição é algo praticamente impossível, né? Porque a gente voltar para a igreja primitiva, aliás, a igreja primitiva, se você for ver a liturgia, era uma igreja judaica, senão a gente vai ter que trazer todo o judaímo para a igreja primitiva. Assim, a gente precisa entender a nossa cultura, ok? A gente não está aquém da nossa cultura. Exatamente. Então, o evangelho, ele se manifesta no meio da nossa cultura desse formato e eu acho importante, por exemplo, eu sou contra o templo. Eu não sou contra o templo, eu acho que o templo é importante. E eu acredito que se alguém faz parte do reino e está na comunidade cristã, ele precisa ir ao templo também, porque a nossa cultura é desse formato. Então, se a gente começa a extrair essas questões, a gente entra numa questão muito difícil. Ah, vou restaurar as bases da igreja primitiva, vamos viver em comunidade. A nossa cultura é da nossa comunidade. Mas a comunidade é da nossa comunidade também no templo. Não, eu não estou falando que vocês não falam isso, não. Não, eu estou falando que vocês não falam isso, não. Eu estou falando que existe uma corrente teológica, deixa eu só concluir, que acaba tentando trazer esse pensamento, que é uma coisa que, para mim, é inviável. No nosso tempo, você trazer a questão de comunidade para pessoas que já estão além dessa realidade. Você está falando ali da igreja primitiva, eles tinham já esse convívio natural. É, a gente tem que fazer observações significativas que a igreja primitiva também tinha problema. A instituição dos diáconos dá-se precisamente em razão dos problemas que existiam na igreja primitiva, inclusive existiam questões sociais, étnicas, havia um problema dos mais diversos na igreja primitiva. Um ponto que o pastor Pablo levantou aqui é que é possível alguém estar inserido no meio da igreja, ter experiências com louvor, estar ali dentro e nunca ter experimentado arrependimento perfeitamente. O pastor mesmo deu testemunho aqui ainda há pouco, que viveu no meio da igreja, é filho de pastor, é neto de pastor e, no entanto, no testemunho dele mesmo não tinha consciência da genuína salvação. Eu divido em alguns pontos aqui dos amados e entender, por exemplo, a regeneração como sendo um processo. O processo, de acordo com as Escrituras, é a santificação. A regeneração é um ato, tanto quanto a justificação. Mas a santificação, porque a salvação, ela compreende o já e o ainda não. Foi até o tema que nós abordamos no último encontro que tivemos aqui. É que a salvação, ela compreende-se o já e o ainda não. Portanto, ela tem o seu processo de santificação. E aí tem a questão da maturidade que o nosso amado pastor comentou. É a formação do caráter de Cristo em nós. Mas interessante que quando o Paulo vai enxergar a nossa caminhada, e isso é o interessante que eu quero levantar aqui, é que a vida cristã, ela não é um caminhar linear daqui para ali, como se fosse uma caminhada geográfica. Mas é uma caminhada do Rafael para Cristo. Eu vou prestar para um break. Muito boa a colocação, viu? Olha como que o assunto é extensivo, né? Eu acho que esse programa aqui vai ter que gerar um antenados, na geral, dois. Quando a gente fala sobre salvação. Você que está aí deve estar gostando muito. Enquanto isso, já quero deixar um recado para você durante a programação. Passa o nosso telefone, o WhatsApp, e para você se comunicar, mandar temas e participar. Envie perguntas, envie vídeos, envie dúvidas. Não saia daí, porque o antenados volta já, já. Voltamos para o quarto e último bloco do antenados, na geral. Você está vendo que o negócio está pegando fogo aqui. O bom que no final todo mundo saia em paz, abraçando, se amando, porque apesar das nossas divergências teológicas, o amor prevalece sobre todos os nossos pensamentos. É aquilo que eu sempre digo. Às vezes não concorda. Voltaire, aquela frase bem conhecida de Voltaire. Não concordo com o que dizes, mas vou defender até a morte. Tenho o direito de dizer o que você pensa. O amor que prevalece sobre as nossas diferenças. Isso é bacana. E é importante as diferenças, para que a gente possa crescer. Cria uma igreja pensante. Uma igreja pensante e a gente não tem dono da verdade. Apesar de defender, de ter um entendimento, nós não somos donos da verdade. Então, vamos lá. Eu quero entender aqui o seguinte. O que afasta o homem de Deus, então? Já que a gente está falando que, às vezes, o cara está na igreja, tem uma experiência ali, mas não necessariamente nasceu de novo. Mas o que afasta o homem de Deus? O que pode afastar o homem de Jesus? O que tira o cara? Não vou falar dentro da igreja. Claro que é consequência, mas de Deus, de Cristo, que é o mais importante. Porque, às vezes, o cara se converte à igreja, mas não se converte a Cristo. Então, não serve de nada. O que afasta o cara de Cristo? Qual é o poder que tira o cara de Cristo? Pablo, eu tenho um texto aqui de Hebreus 6 que fala sobre essa questão de cair na graça. Não, mas eu quero pegar... O cair na graça de Hebreus 6. Eu quero falar a partir do versículo primeiro. Pensei em falar... A partir do versículo primeiro. Porque, antes do texto falar sobre todo aquele aspecto de que há, experimentou... Apostasia. Ele fala o seguinte, verso 1. Portanto, deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento. Quer dizer, ele fala exatamente dessa questão, do que faz o homem cair. É permanecer no que é elementar, sem partir para esse processo do crescimento que a gente está falando aqui, que é o processo de maturidade, o processo de amadurecimento. E aí você tem o Evangelho transferido de forma muito elementar, que é o que acontece hoje. Se a gente olhar hoje para a estrutura da maioria das igrejas, a gente... Eu vou dizer a gente mesmo, porque eu vou me incluir também. A gente acaba pregando aquilo que é imediato, que a gente quer trazer aquele Evangelho, como a gente estava conversando em off aqui, que mexe só com o emocional, mas não mexe com a mudança de caráter. Porque, se você for falar a verdade do Evangelho, que vai produzir maturidade... Porque, quando Paulo fala em Romanos 12 lá, ele fala do culto racional, mas ele fala de um culto racional que precisa da participação do indivíduo. Porque ele dizia, eu rogo-vos que apresenteis os vossos corpos, como o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele fala sobre, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Então, assim, esse processo de metanoia é um processo que precisa da participação do indivíduo. Porque é uma decisão, dentro dessa crise, de que ele olhou para o mundo, ele viu que, poxa, esse tempo todinho eu vivi na obscuridade de que eu nasci, fui gerado no pecado e agora eu tenho a luz de que eu preciso romper isso. E, uma vez que ele não toma essa decisão como um processo para romper, ele acaba se sujeitando novamente e aí, como o texto diz, expondo Cristo à desonra pública novamente. Por quê? Porque ele não passou pelo processo de amadurecimento. Eu penso que a igreja cristã, ela tem vivido esse período de, eu vou dizer, de atualização da teologia, porque essa nova geração está pegando a palavra e falando assim, calma aí. Vamos ver se é isso mesmo que nós vivemos. Porque muitos pensamentos, né? Eles foram transmitidos como verdade que, às vezes, não usavam nem na Bíblia, porque se tornou cultura no meio do Evangelho. Do meio do Evangelho que eu digo, o meio evangélico, na verdade, nem do Evangelho, né? Se tornou cultura no meio evangélico. Então, se transferiu um modelo, se transferiu uma forma de pensar teológica que não transferia a vida para o indivíduo e não jogava sobre o indivíduo a responsabilidade, porque, na verdade, a gente continua sempre produzindo esse contexto que vai gerar apostasia. Eu fico pensando, o que vai ser a igreja daqui a 10 anos? Porque não transfere para o indivíduo a responsabilidade dele aderir à graça e ele tomar as decisões de romper aquilo que é necessário. O pastor F. falou, tocou no texto de Hebreus 6, né? Que até falou que é pesado. Mas é importante tocar, porque do cair da graça. Muitas pessoas até utilizam de forma errada o cair da graça, que não pode ser restaurado. Mas, assim, eu acho que é importante a gente entender... Isso é um instrumento de opressão. É, sobre a vida do cristão. Porque o cair da graça não é necessariamente viver numa vida imoral. Pelo contrário. Quando o pessoal caiu da graça, eles caíram da graça para a lei. Então, na verdade, eles se sentiram mais justificados, mais santos. E mais dignos de ser salvos do que o que o pessoal pensa que cair da graça é se afastar. É auto-justificação. É auto-justificação. É importante sair da graça de Cristo e voltar para o mérito da lei, para a lei. Então, assim, é importante a gente tocar nesse assunto, porque o cara pode estar afastado de Cristo dentro da igreja praticando, como Nicodemos, as boas obras. Porque o cara está ali, mas eu mereço estar aqui. Se achando. Se achando. Vivendo como se tivesse algum mérito diante de Deus. É, como se tivesse um mérito. Aí o pastor vai, no dia da consagração, não consagra ele ficar chateado. Porque ele se acha justo de ser levantado a pastor evangelista, o que quer que seja. Então, a gente precisa instruir nossos amigos, irmãos e familiares de que o cair, o afastar de Cristo, também é, como o pastor Efes falou, a auto-justificação, o auto-merecimento. O cara se sentir, eu mereço ser salvo. A gente precisa lembrar que a reforma é uma constante reformação, né? A gente está sempre... Isso também é uma proposta de Martinho Lutero. A igreja continuar em reforma. E um ponto da questão de Hebreus 6 é entendermos o contexto da carta. Qual era o contexto em que a igreja estava vivenciando, sobretudo, de perseguição. A igreja estava vivendo em perseguição e estava sendo tentada a retroceder, como bem colocou aqui o pastor Pablo, da graça de Cristo aos rudimentos, que foi falado pelo nosso amado pastor, aos rudimentos antigos que o autor Hebreus vai muito claramente fazer essa distinção entre a lei e a graça presente na pessoa de Cristo Jesus. Então, esse retroceder, muitas vezes, se torna um instrumento de opressão para aquele que uma vez ele veio se afastar, ele se torna impossível retornar, porque se... A gente tem três minutos de querer que cada um de vocês colocasse sobre esse assunto. Vá lá, Vá lá. Um minuto cada um. Porque se é impossível o camarada que caiu ser renovado, como é que a gente lida, então, com Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, em que Jesus vai falar para a igreja de Éfeso, lembra-te, pois, de onde caístes. Então, bem, se o texto está falando que aquele que caiu, ele é impossível ser renovado, então, nós precisamos considerar. Então, Jesus entrou em contradição com Hebreus, no capítulo 2, ou o texto está tratando, se o texto está de perda de salvação, então, o texto também está falando da impossibilidade de retomar a salvação que um dia perdeu. Olha aí, pastor Renan. Existe um grande equívoco que a gente comete, né? Sim. Em acreditar que é mais fácil viver na graça do que viver na lei. E não é. A graça, viver debaixo da graça, é muito mais difícil do que viver na lei. Porque a lei, ela já te dizia, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ponto. A graça, ela vira para você e pergunta assim, você pode fazer isso? Você tem que fazer a reflexão. Será que isso é uma conduta espiritual que eu estou tomando? A lei, ela dizia, você não vai fazer e acabou. Ela fechava o tema. A graça, ela te leva a pensar. Tanto é que o John Stott, ele fala, ele tem um livro chamado Crer Também é Pensar. Então, a graça, ela te leva a pensar, te leva a refletir se aquilo ali é uma conduta correta, coerente, ou se é uma conduta que não corre. Pastor Alexandre, 50 segundos. Não pode falar. Um minuto, tem mais dois minutos, vai. Eu desejo a cada um que está assistindo o programa, a desenvolver a sua fé, crescer de fé em fé, crescer de fé em fé, sendo desafiado pelo Espírito, a Bíblia fala sobre desenvolver a sua salvação, que a gente possa entender que o nosso crescimento não tem a ver só com a gente, mas tem a ver em fazer outros. O Evangelho é de um em um, é o próximo, que toda atrofia gera atrofia no próximo, mas todo crescimento abençoa quem está do lado. Então, enfim, queria aproveitar para isso. Boa, boa, Pabllo. Ontem eu estava pregando exatamente sobre isso. Mateus 5, Jesus começa o Sermão do Monte falando. A lei não diz isso, não matarás, mas eu vou dizer um pouquinho além para vocês. Se alguém cogitar no coração contra o próximo, vai ser condenado a julgamento. Ele amplia. Então, presta atenção. A lei tratava do aspecto estereótipo. Cristo trata do aspecto coração, a origem. Porque eu estava falando, o que é Cristo? É Deus dentro do homem hoje. Amém? Maravilha. Olha, pastores. Foi uma conversa maravilhosa. Apenas que a gente não pôde expor tudo o que a gente pensa, mas acredito que você que está aí do outro lado da telinha nos vendo, nos ouvindo, aprendeu bastante hoje com esses pastores. Deus abençoe vocês. Um beijo grande e até a próxima. Saúde. 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 Saúde.